Agora vou perguntar por nomes de palavras concretas, por exemplo, o que utilizamos para barrer? Para barrer? Sim, para barrer. A basoura? A basoura. E como é que faziam as basouras? Isso. Sabia casas que as faziam e depois vinham a vendê-las e compravam. Tá bom. Onde nos vemos para nos peitear, para nos... Espírito. Para cortar? Que jovem. Para lavar as mãos? Algo aí, como falam? Sabon? Tá. Para desinfectar uma ferida ou algo? Alcool X nada. Alcool. 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 Para nos sentar? Sentar-nos. Sim. Mesas e o cabelo? Sim. Pronto. Para consertar uma roupa que tem um furadinho? Não. Estais máquinas assim. E a máquina leva uma... Uma linha, uma agulha, uma linha... Pronto. Já com os pés... A máquina... E ela entra... E... Aquelas máquinas serão boas? Quem conservou ainda tem? Ainda trabalha? Ainda. Nós já temos uma. Depois... Mal feito fora, trouxe tantas e tantas para os outros e vou guardar-se uma para aqui. Pois é. Como chamam quando está acabando a noite, já vai vir o dia, mas ainda não se vê o sol. Já tem alguma claridade. Como chamam esse momento? Para avalar o sol ou para vir? Para vir. Para vir. Está a nascer o sol. Aham. Está a nascer. E depois... E agora está-se a pôr. Aham. Está a pôr o sol. Bom. É assim que está aí? É. Mais ou menos. Em cada lugar falam de uma maneira. Pois é. E cada coisa tem o seu nome. Pois é. Isso. E depois quando o sol já está no alto, estamos... Como chamam? Amanhã? Amanhã cedo. É quando ele nasce. Olha. Amanhã vamos a fazer isto. E a que horas vamos? Ou nascer do sol. Aham. Pronto. E depois? Para preparar o espelho. Já é meio-dia. Para comer. É. E depois? E quando se vai embora, quando se põe o sol, deixa-se trabalhar. Aham. E já chega a noite. Já chega a noite. Pronto. E aí é quando deixavam o trabalho para ir para outro que era passar a fronteira. Pronto. 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 E quando amanhã... Como chamavam? Almoço. E a meio-dia? Ou... De manhã era o café. Era o café. O meio-dia era o almoço. A tarde era a merenda e à noite era a ceia. Aham. E quando prepara a mesa... Comias tanto e não havia nada a comer. Aham. Um pouquinho de cada vez. Aham. 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 Lá nos queríamos. Alguns bem grandes como eu. Pois é. Aham. Pois é. E quando vai preparar a mesa para... Para... Para comer. Que... 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 Que coisas colocam na mesa? Primeiro é a toalha aquel que eu tenho para poder. Aham. Pois é o garfo e a colher e a faca. Só ver... Só ver que eu dei um trabalho. A colher e o garfo e a faca. Se não é para dar trabalho... Fica-se assim. Ah, já. Tá. Tá. E para a água? Para o vinho estava a deixar parar a ver se o traziam. Não há água e essa. O canto está ruim. Tá. Tá bom. Então... Quando uma comida está insulsa... Que tem que deitar? Como chama? Como? Quando uma comida... Não tem... Não. O tempero todo. Aham. Sali. 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 Tá bom. E para adosar o café? O açúcar. O açúcar. Tá bom. E agora vou... Pergunte...